Olá, minha bichinha fofinha, esse tamanho do caralho, fica à vontade com uma lupita. Vamos matar todos, temos periquita na praia, boa para a motivação. Bora simbora, chupou? Simbora, bostou? É, futebol. Tem um mar de sede? É, chupou. Mas um pouco de boteiro. Mas vamos volejar. Mas um pouco de boteiro. Não. Não. De cá, chupou de? É, futebol. Futebol. Depois, futebol. Vamos, vamos volejar. Vamos. Vai! 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 Só quero meu cantinho pra surfar Só quero meu cantinho pra surfar No mole também tem pedrada na cabeça Seu pescador É paz, é amor Cuidado com essa rede Se você ver Que o mar tá bom Só quero meu cantinho pra surfar Seu pescador É paz, é amor Cuidado com essa rede Meu nome é Jadel Nunes Sou nativo daqui Moloque desde pequeno Minha família e tudo daqui Pratico o kite de 6 anos Ensinou o kite surf no Alain O francês Gosto muito de ser morador aqui Um bairro super legal Tem pôr do sol Tem caipirinha Tem esse imagão aqui Show de bola Onde a gente pratica kite todos os dias Nossa, só quero falar que Gosto muito de praticar kite Kite muito radical Quem não gosta Quem tem medo de praticar kite Pode fazer kite seguro Que pode vir aqui Carazinho abrir kite surf Show de bola Valeu Vai! 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 My brother não vai entrar nesse mar Não vai, não vai, não Hoje vamos ter que ver O surf da beira Tem rede no mar Já faz tanto tempo Que soltam as redes Em qualquer lugar No pier também tem Chumbata na cabeça Esqueça Seu pescador É paz e amor Cuidado com essa redima Se você ver Que o mar tá bom Meu nome é Tony Lima Moro em Caraizinho de Amontada Praticando o futebol E minha manobra para ele é blindiana E eu conheci o kite através do Alain Que veio como francês para o Icaraizinho Ele veio há seis anos atrás Deu a oportunidade E tamo aí treinando bastante Pra ver se a gente consegue um patrocínio melhor My brother não vai entrar nesse mar Não vai, não vai, não Hoje vamos ter que ver O surf da beira Tem rede no mar Já faz tanto tempo Que soltam as redes em qualquer lugar No pier também tem Chumbata na cabeça Esqueça Seu pescador É paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você ver Que o mar tá bom Só quero meu cantinho Pra surfar Seu pescador É paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você ver Que o mar tá bom Só quero meu cantinho Pra surfar My brother não vai Entrar nesse mar Não vai, não vai, não Hoje vamos ter Que ver O surf da beira Tem rede no mar